O meu primeiro contacto com Lisboa foi em 58, quando o meu irmão estava no grupo de companhia em automóvel, na cidade da Trópola, onde hoje é estudado, em Ciências Fisciais Humanas, é este o primeiro contacto com o celular, realmente. E depois, há uns anos depois, a 24 de agosto de 1964, fui apresentado militarmente, num grupo de companhias de trem automóvel, foi quando passei atos de mobilidade, muito gosto, em potenciar aquele grupo, durante a organização. Ao fim de algum tempo, julguei-me realmente, definitivamente, reais dos abusos que foram para vir trabalhar, sem qualquer contacto, de um dos outros. E então, encontrei em Santa Marta, mostrou as minhas amigas, que eram de tomar sete internos, e pronto, se eu poderia integrar um grupo, se era preciso, não. Iria trabalhar para as obras. Fui a uma das obras, ver qual era a forma de trabalhar, eu apresentei o meu trabalho, já não me deixaram ir para as obras. Fui para um gabinete com um senhor, chamado Lui Martins Gomes, que era dono do Sr. de Cristóvão Lopes, mas estive lá a trabalhar muito tempo, pronto, no gabinete dele, eu já não me queria deixar a vida embora, que eu ficasse com a missão de férias. Pronto, talvez pela, pelo meu trabalho, pela minha afinidade com as pessoas em si, também, e isto era nas proximidades da Rádio Renascença, mesmo, no estado da Rádio Renascença, algo que é. Renascença? Não, na, como é que chama, Jardim, onde dei a Feira do Livro, o que chama, Jardim, agora? Parque Eduardo Sétimo. Parque Eduardo Sétimo, exato. Tiro-lhe algum tempo. E depois? É, conheci umas pessoas que vieram fazer uns móveis, e eu vim fazer, ou não sei, não sabia, não conhecia ninguém, e vim ter ao Rigo. É o primeiro contato com o Rigo, é que eu queria fazer uns móveis. Na Madeira, ref, de uns caixotes, de Angola, para eles que estavam, em um viagem de Angola para cá, naquele caixote, que eu perdi a Madalha. Uma Alcina no Rio, é, se calhar valeu a pena ter aquele contato, e há algum tempo, um tempo, que talvez, pouco, teve 24 anos, saí de uma pessoa de, não conhecida, para uma pessoa bastante conhecida da cidade. Fiz tudo um bocadinho naquela casa, e um dia sou visitado por dois senhores, um graça, este, o outro, um militar. Entraram-se, se montaram-se, trabalhavam-se para fora, para isso que sim. Era o nosso ambiente, era trabalhar para fora, portanto, tem malas também. Aí nós precisávamos fazer umas preparações, uma porta, e algum mal que a tivesse que tinha. Fui dele, onde é que era o trabalho, em exterior, o gabinete da doutora foi para Andrade, fazer a porta do gabinete da doutora, foi primeiro serviço, valeu a pena, que eram estes dois senhores, o Hildo, o doutor, ele fez a se preparar até dele, mas o outro, lembra-se, tem que a gente que era a doutora, o senhor realmente. O contacto foi de tal ordem que cheguei até 39 homens a trabalhar na faculdade. Fiz de lá, de obra, de raiz, fiz tudo o que eu disse. Eu exercito serviço na faculdade, desde que me faleceu, em 78 até há 20 anos atrás. Cerca de 33 anos. A faculdade abriu em 77, então está lá desde... Foi, os primeiros dias de início, o museu, de corpo presente, foi de 78, porque esses serviços pequenos, que eu ia fazer depois, era corpo presente, mas lá está a faculdade, como a doutora me chamava. Surgiu muita coisa, muita coisa. Um dia, cheguei à faculdade e estava na equipe de trabalhadores, mandados pelo EDT para mordarem os quadros do ETA. Deve-me perguntar a quem estava a passar, a pessoa disse que realmente, a pessoa disse que estava em perigo e está. E eles vieram e aí eu disse, não quero aqui ninguém, quero reparar, mas é já. Ele falou para mim, a lei que é o diretor, não é a lei, mas eu disse, a pessoa disse assim, eu tenho aqui uma peça para reparar e eu vou reparar, e está em cabo, porque senão tem que se botar o cabo todo. E acha que se consegue? Sim. Então é um problema nenhum. Eu tinha comprado uma peça de um cabo, chega e tem, com equilíbrio social, e ao fim dos anos acaba o cabo. Então sabia um pouco de tudo, sabia fazer um bocadinho de tudo, onde é que aprendeu a fazer tudo isso? Realmente, na casa de aqui Augusto Marques, disse há um bocadinho, tive lá 24 anos, fiz tudo um bocadinho. No cinema fiz muita coisa, inclusive trabalhei com o teatro aberto, o Menino Teixeira, o Hélder Molinho, o João, a diretor hoje, que era um bom técnico, e não só quando aprendi muito, a fazer, isolamento, que é um bom técnico, pessoal, que valeu levar a trabalhar com ele, ainda há dias filhos, eu trago, no gabinete para áudio, estou traduzido de experiências que é uma diferença, e na faculdade usei-o, no Quintaná, fiz lá o governo de serviço, de resto dizer-me assim, se ao fazer cinema, mandava-me no cabu, o Ciriasta, o Ciriasta não sou, faço tudo um bocadinho. Mas construía também os cenários? Sim, 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 com o Hélder Molinho, isso era tudo feito para mim. Tive uma revista que me marcou, com o Sérgio de Azevedo, Águas de Bacalhau, em que valeu a pena ter trabalhado com ele, com o Nicolau Felicidade Eves, que me tratou com o menino, apesar de ser da minha idade, tenho assim, grandes coisas para ele, os dois realmente, e depois, pronto, havia os outros, mas eu com os outros não, não queria muita proximidade, o Sérgio em si era o meu produtor, o Nicolau que realmente começou, e depois o Marinho do César, que me fez um restaurante, de um lado, na zona, do Parque Meia, mesmo lá dentro, em que eu fiz muita coisa para aquele restaurante poder trabalhar, com os pratos a madeira, foi feito tudo, tudo feito tudo. Eu comecei na Madeira em 1955, dentro de uma seleção chamada de Félix Carreira, e depois passou a ter outro nome, se eu me recordo, talvez, que a gente tenha que acordar. Félix Carreira, porquê? Era uma das seleções melhores do nosso país. Onde é que ficava? Tocos Novas, porque era do que eu comece a minha vida, profissional. Em que altura é que veio depois viver? Eu quando vim para Lisboa, porque larguei tudo, não é? E para onde é que veio viver, quando veio para Lisboa? Precisamente para o Banco do Rio. Foi logo para aqui? Foi logo para o Banco do Rio. E porquê? Olhe, não posso dizer porquê, gostei de ter estudado, não. Penso que tive, talvez, um mês, Capedorico, na rua, mais à Anunciação, porque tive lá primeiro, a adaptação foi lá. Depois é que passei aqui, quase já que era da Torrinha, no Mar 10 e estive ali, uma quantidade de anos. Até aquilo, deitarem abaixo para fazer a, como se chama, o caminho sério para a Ponto. Foi, havia razão de eu sair daquela zona. Mas continua a favor, continuo. Na zona dos Estados Unidos e da América, pronto. Continuamos. E arrendavam, quando vieram viver para aqui, arrendaram ou compraram? Não, não. Não havia dinheiro para comprar. Havia, nem sequer renda pagada. A casa foi-me cedida aqui pelo patrão. O patrão, na altura, que era o de Santa Marta? Não. Aqui, não. Aqui, o de Reco. Jaquiel Augusto Marques cedeu-me a casa, por um tempo que fosse necessário, e assim, não estive lá. Até que me dê de casa, realmente. Então, passei para um apartamento de cinco. Diferente para não. Na zona, a mesma, a cerca de 150 metros de oficina, assim dizer, para lá. Na Asniaga da Torrinha, número 10, e na Asniaga da Torrinha, número 9, era a oficina. E, por isso, isso são proximidades muito curtas. E, depois, pronto, quando aquilo foi abaixo, fui viver para a Rua António Andrade, numa quarta. Isto, antes, foi, também se é uma antiga. Mas, dá para lá. Mas, praticamente, a Rua Mulher-Vina surgiu. Quando diz que foi abaixo, demoliram essas casas. Como é que eram essas casas? Era uma casa construída pelos, sei lá, 1800, 1900 e qualquer coisa. Muito próprio, 1900, aquelas casas deviam ter 50 anos. Eram umas casas feitas de, ainda com tabico, algum tabico no interior. Por fora já não, era alvenaria. Penso eu, porque aquela era construção chamada de construção dos pato-dravos, ou seja, os órgãos de tomar a quem eu pertenço. Embora, ou seja, todos novas. É a mesma zona. Toda a zona das avenidas novas isso foi construída pelos senhores. Inclusive, a zona do hospital Júlio de Matos. Toda aquela zona foi construída pelos senhores. Tivem, infelizmente, 24 anos, porque fico ali na acerração. Deu para saber onde é que eles andavam, como é que era a vida deles. Alguns deles chegaram a ter bons bairros, propriamente, dos pato-dravos. E aquilo é próximo. Era uma casa, eram duas, eram bairros completos deles em que eles depois iam explorar. Por exemplo, temos dois centros policiais no centro da cidade, que é do doidrocamento. Eram três irmãos. E eles eram do centro policial. Os dois centros policiais, o que se chama, o que se chama, o que se chama, aquele lar do Largo Martimus. Tenho algum orgulho em dizer que esse melhora a cidade dos Lourdes. E eles não desalvazam-se. Mas desde então que vai viver para aqui, para o Rego, viveu depois sempre aqui? Sempre, mas agora é que fui para o Lourdes. Agora se eles podem, é para o próximo. Perto. E esta loja? Esta loja foi adquirida, nesta altura, precisamente. Quando foi a do Lixo, eu tinha que estar com um ponto, que eu tinha, como disse, aprendido. Uma das orçinas ali, que ardeu... Em 84, 14 de agosto de 84, eu tive que avisar uma distância aos quais quero. Não tem nada a ver isto com a segação, porque a segação era muito grande e trabalhava muita gente. Foi um acidente? Isso foi. Foi um acidente? Sim, sim. Sem ser o chiado, foi maior do que o da igreja. Treze companhias bombeiras conseguiram me aproveitar, zero. Foi em que ano? Até que parou. Até que parou. Tenho muita coisa para apresentar sobre isso. Provavelmente se eu conseguiria ter tudo. O arquiteto lixava-se, não só andava por lá sempre, com máquinas, isso que me importava. Péssimo, eu destruí. Foi a minha vida vinculatória. E nessa acerração, que trabalhos é que fazia, para quem? Para a cidade inteira. Não tinha exclusividade com ninguém. Foi o caso da faculdade aparecer. Foi o caso de muita gente aparecer. Nós fazíamos. Porque nós éramos uma casa prestadora de serviço. Estava por serviço. Hoje a dia foi que aparecesse. Desde que houvesse tempo, onde obre, e o material que este escolheu. Todas as pessoas estavam na mesma. Uns queriam móveis, queriam um pinho. Outros queriam cinco filhos. Outros queriam. E havia uma infinidade de produtos à disposição. Mais ou menos. Eu tinha grande armazém. Então, quando adquiriu aqui esta loja, é a sua mesmo? Sim, sim. Mudou de trabalho? Mudei bem. A função não foi mudar. A função foi gestar qualquer coisa em qualquer lado. Entretanto, depois comprei uma coisita na calçada da Bustleira. E tem lá que é lá que tem as madeiras e tem muita coisa lá. Aqui. Um ponto que tem aqui. Então, começou a trabalhar depois na faculdade. E mantinha este negócio também. Isso. A faculdade. Fiz muita coisa. Quase dizer, mesmo muita coisa. Para fora, não. Mas fiz muito. E viu uma mudança muito grande, tanto da faculdade. Viu muitas mudanças, como aqui no bairro. Não é? Quer falar um bocadinho sobre... Faculdade. Vamos virar aqui um bocadinho para a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, ainda lá estava à troca. Por isso, posso dizer, desde a primeira porta que fiz para a doutora Andrade, fiz a transformação do B1, que não está nada como era. Fiz obras de aumento por dentro. Foram feitos 12 gabinetes de fio que eu fiz. Não havia. Havia só o comedor da CERF. E havia a parte 5. Fiz a geografia. A parte de cima da geografia foi feita para mim. A parte onde está, neste momento, a informática era a minha auxílio. Cedida pelo professor Francisco Nazaré. Foi feita com um material meu. Pacto por mim. Tudo que lá está é meu. Pois, claro. Podia ir embora. Decidia a faculdade. Claro. Não fazia outro sentido. Também lhe o ferido e tirava mudança. Só para dizer que realmente é que lá está. E é o melhor que podia ser porque lá está. Depois fez-se a obra da Torre Pequena, chamada hoje a Torre Pequena. Foi feita para a obra em Colto. Acompanhei desde o primeiro buraco até de estar pronta. Pediram-me... A professora de Belisaré pediu-me sempre para eu dizer que me acompanhou. E saber o que é que havia depois a assistir. Depois foi de um relito o que mais a mim gostou de ser de relito. Tive algum... Como eu ia dizer, algumas conversas nesse sentido com a professora, crespo. Eu não pretendia que me fosse nada mais. Tive muita fé. Este bairro era um bairro notado de muita coisa. Tinha um dos maiores mercados abaixadores. Não temos. Tínhamos cinco seleções que não temos. Tínhamos algumas fábricas a fazer as rodeias que não temos. Tínhamos uma passagem com que este bairro era visitado diariamente. Caminhões e isso. Foi-nos cortada e não temos. Temos uma ponte péssima. Temos dois elevadores que não servem muitas vezes. Porque o avariador... Não é culpa de ninguém. É culpa porque o elevador é isso mesmo. Está... Tem grandes avarias. Ou está sempre um técnico ou qualquer coisa. A mudança do bairro é assim. Está velho. Está como eu. Mais velho que eu ainda. E o que já a parte dele existia. O que é que temos de novo? Temos uma boa ideia que ali está fechada. Tenho uma pena fechada. Já falei disso. Ao presidente da junta. Valia a pena bater nisso. Temos falta de qualquer coisa aqui próximo deste mercado. Que eu vi este mercado como um lindo marcado de rua. Mercado com chapéu de salto. Ficou-lhe. Posso lhe dizer. Muito visitado. Muito bonito. Depois... Eu não acompanhei essa história do porquê é de se bater. Sei que isto aqui está quase. Isto foi cedido. Este terreno. Para o mercado. Entrou isto. Passou ali para a rua do lado. Com figura que está lá em cima. Fizeram este difícil que para mim não é feito. Não é. Tem que estar bonito e conservado como está. E pronto. Hoje estamos neste sítio que para mim não é nada de agradável. Diz isso. O presidente da Câmara ainda não há muitos dias.